Chorei Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quer ver quem tava Uma mulher de moral não fica no chão Nem quer que ninguém lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacole a poeira e dá a volta por cima Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quer ver quem tava Uma mulher de moral Não fica no chão Nem quer que ninguém lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Ainda, sacode a poeira e dá a volta por cima Ainda, sacode a poeira e dá a volta por cima Ainda, sacode a poeira e dá a volta por cima Ainda, sacode a poeira e dá a volta por cima